Graças a Pai da Igreja, continuem dando glória porque Deus está na casa. Primeiramente eu quero dar graças a Deus pela oportunidade de estar aqui, para dar um razão ao bispo, a todos os pastores, a todos os santos presentes. Eu quero inspirá-los hoje, da mesma forma que eu ouvi uma vez a Denise falando, que eu só posso inspirá-los daquilo que eu estou inspirado. Então eu vou pedir para os irmãos abrirem o Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 27. Glória a Deus. Todos acharam? E Jesus disse a Tomei, coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a tua mão e coloque-a do meu lado. Pare de duvidar e creia. Diz-lhe Tomei, Senhor meu, Deus meu. Então Jesus disse, porque me viu, você creu, felizes os que não viram e creiam. Quando Tomei ouve essa frase de Jesus, ele está em um momento bem delicado da vida dele, se a gente pode dizer, né? E eu comecei a refletir sobre isso e eu pensei, por várias vezes eu também estou em um momento delicado da minha vida e talvez eu estou como Tomei. E eu comecei a pensar assim, se nessa situação, Tomei é conhecido como o homem de pouca fé, o homem que não é um exemplo a ser seguido, o homem em que não há credibilidade nas atitudes dele. Ele foi selecionado e aqui ele apresenta realmente todas essas características. Será que algum dia esse homem teve fé? Será que algum dia esse homem acreditou? Será que algum dia esse homem teve bagagem suficiente para estar naquele lugar? E aí eu comecei a pesquisar e achei no episódio da ressurreição de Nasa, meu João 11, onde Jesus está do outro lado do Jordão, junto com os discípulos, ele recebe a notícia de que Lázaro está doente e que para ele ir visitar Lázaro, ele teria que passar pela Judéia. Só que tem um problema. Há pouco tempo, Jesus e os discípulos saíram as escondidas da Judéia porque eles tinham sido ameaçados de serem apedrejados por conta do discurso que Jesus havia feito. E em meio àquela discussão toda, vamos ou vamos, os discípulos tentando convencer a Jesus a não ir porque não era uma boa ideia, aí vem uma frase que me chamou muito a atenção e eu quero que vocês prestem atenção porque Deus tem uma palavra para a gente essa noite. Tomé pede a vez para falar e fala, vamos todos morrer com Jesus. E aí eu parei para pensar e eu falei, poxa vida, em outras palavras ele está falando assim, já que é para morrer, como todo mundo morreu com ele, ele demonstrou a maior fé entre todos ali, ele simplesmente se mostrou confiante e certeiro de que Jesus estava com eles e que estava com Deus deles. E o que não estava entrando na minha cabeça era porque no capítulo 11 ele tinha essa fé e no capítulo 20 ele não ia acreditar em nada. E eu me vi dentro dessa situação e eu fiquei pensando que tem dia que eu tenho fé e tem dia que eu tenho fé. Tem dia que eu acordo com fé, à tarde eu tenho fé, à noite eu falo comigo e quando eu sei fé. E aí a história já não vai continuar. Então a perseguição continua. Jesus, ele entrega uma Jesus, Jesus ele é preso, Jesus ele é julgado, e Tomé vindo tudo isso. Jesus ele é condenado, em meia a condenação do Arrabás tem a sua altura, Jesus ele é condenado, Jesus ele é crucificado. Então para aquele homem que tinha tanta esperança em Jesus, vê-lo daquele jeito, prenderam o fim. Ele falou, meu, para mim acabou, eu não tenho mais o que seguir. Para mim acabou. Só que assim funciona comigo e com você. Só que o que Deus colocou no meu coração para dividir a igreja é o seguinte, em Hebreus 11, 1 diz, a fé é o firme fundamento das coisas que não se viram e a gente crê que pode acontecer. Em Hebreus 11 também, no que eu converso com vocês, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. O que Tomé perdeu? Ele perdeu a fé, ele perdeu a esperança em acreditar. Ele pura simplesmente perdeu isso. E nós não podemos perder a esperança das promessas de Deus que fez a nossa vida. Em meio a todo esse transtorno, Jesus havia dito, eu tenho que morrer, porque é o terceiro dia eu vou ressuscitar. E quando eu ressuscitar, todo lugar. Então isso foi uma promessa. E Tomé esqueceu dessa promessa. Todos nós temos uma promessa em nossa vida. Todos nós. Só que é o seguinte, se você tem uma promessa de Deus, a única coisa que eu quis dizer é bem-aventurado, é aqueles que não viram e crê. Se você está desempregado e você não tem um emprego, bem-aventurado é aqueles que não viram e crê. Se você não tem uma casa e você precisa de uma casa, bem-aventurado aqueles que não viram e crê. Se você tem uma situação que você não consegue resolver, bem-aventurado aqueles que não viram e crê. Moisés parou em frente ao mar vermelho e pensou Agora acabou Mas ele foi um bem-aventurado Porque ele não viu e criou na provisão de Deus Deus me explica o ponto de lado e o mar se abriu E assim foi com a mulher do fluxo de sangue E assim foi comigo O mundo dizia pra mim, você não tem uma solução Mas a minha família e eu nós oramos E bem-aventurado aqueles que não viram em crer A minha esposa estava doente Nós tínhamos uma grande doença Não havia cura Mas nós cremos na oração E bem-aventurado aqueles que não viram em crer A minha bênção hoje, mais três meses Exatamente hoje, para a glória de Deus Bem-aventurado aqueles que não viram em crer E com tudo isso Eu fiquei assim pensando Eu falei, mas poxa vida Se ele Era um dos doze Ele era, vamos dizer assim Os primeiros selecionados A propagar a palavra de Deus Ele era Um selecionado Por que que na primeira aparição de Jesus Ele não estava junto com os discípulos? A primeira situação Quando nós nos sentimos destruídos Nós nos sentimos frustrados Com as nossas decepções diárias Com as nossas frustrações É perder a comunhão com a igreja É perder a comunhão com o corpo de Cristo Só que Jesus Só apareceu para Tomé Porque mais uma vez Ele estava em comunhão com a igreja Jesus quando aparece Nessa segunda aparição Ele aparece A primeira pessoa que ele direciona a palavra É para Tomé Ele não direciona a palavra para nenhum outro Ele direciona a palavra para Tomé Então quem está Nessa noite Pensando em desistir Pensando em sair daqui E falar Esse é meu último culto Esse é meu último dia Pare de duvidar E creia nas promessas de Deus na sua vida Porque bem-aventurado Aqueles que não vivem e creem Se você hoje está frustrado Jesus está aqui essa noite Dizendo para você Pare de duvidar E a partir de agora Creia nas promessas de Deus na sua vida Eu quero realizar todas Deus não fica devendo nada a ninguém Se Ele prometeu Ele vai cumprir É simples assim Aqui nos fala uma promessa Que minha mãe recebeu Ainda quando não estava no meu gestante Em que eu seria um homem Que viveria na igreja Seria um homem da palavra Com dois anos Eu fui diagnosticado com a neucemia E durante esse processo de tratamento de neucemia Eu me tratei até os 15 anos Então eu tive algumas paradas Cardiospiratórias Eu perdi a visão Eu perdi o paladar Eu fiquei em coma três vezes Mas bem-aventurado Aqueles que não viram E creram A minha família deu Orou E hoje eu estou aqui Falando para os irmãos Não insista Se Deus prometeu Ele vai cumprir Bem-aventurado A quem não viram Deus é bom Em todo dia Não tem nada a ninguém Amém? Amém? Agora eu vou ter essa oportunidade No nome de Jesus Aplausos Amém Aplausos Obrigada.